Olá, eu sou a Maria João e faço parte da equipa de educação ambiental do município do Porto. Agora, calça as botas, senta-te no sofá, pega nos teus binóculos e acompanha-me. Hoje vamos conhecer a erva de São Roberto, uma planta que podes facilmente encontrar no Porto. Esta planta é também conhecida por bico de grô ou pássara. Se queres saber o porquê da associação do nome desta planta às aves, fica por aí. O nome científico desta planta é Geranium roberchianus. Geranium deriva do grego geranus, que significa guindaste, em referência ao fruto que se assemelha ao bico de um gru, uma ave migradora que visita Portugal no inverno. Roberto Yanum presume-se que invoca São Roberto, um bispo de Salzburgo do século VII, que descobriu as potencialidades desta planta. Porém, há quem considere que esta palavra deriva do latim ruber, que significa vermelho, devido ao tom avermelhado dos seus calos. Quem na infância não brindou com as sementes pontiagudas da erva de São Roberto? Respetávamos na roupa enquanto cantarulávamos Serafim Torce, Serafim Torce, Torce. Desconhecíamos que a estrutura curiosa deste fruto tinha a finalidade de propagação de sementes. É verdade, a erva de São Roberto inventou a catapulta antes dos gregos. Parece estranho, mas vou explicar-te como. No final da frutificação, os maricarpos amadurecem e conforme vão secando, vão se arqueando e enrolando em hélice, o que produz tensão. Por fim, o bico abre-se e permite catapultar as suas sementes em diversas direções, facilitando assim a sua propagação. Esta delicada erva selvagem de calos avermelhados e peludos tem folhas muito recortadas e que fazem lembrar a salsa, apresentando uma flor em tons de rosas. Quando esfregada na pele, é um ótimo repelente de mosquitos, pois tem um odor muito desagradável que exala. Conhecida desde a Idade Média e muito utilizada em rituais de magia e ainda em farmacopeia, esta planta teria sido usada na época num combate a uma epidemia. Ainda hoje é muito utilizada na medicina tradicional. Pode atuar como anti-inflamatório, anti-asmático, anti-alérgico, hemostático, anti-diabético, antibacteriano, antioxidante e diurético. A erva de São Roberto é nativa da Europa e também a podes encontrar no Porto. Basta estares atento nos teus passeios pela cidade. Bem, por agora é tudo. Caso pretendas fazer uma sementeira desta planta, podes ver no nosso canal Biodiversidade em Casa como o fazer. Fica atento. Se fazes fotos ou ilustrações da biodiversidade do Porto, partilhas com o STG de binófilos no sofá. E já sabes, estejas em casa ou na rua, nós levamos a natureza até ti. E já sabes, estejas em casa ou na rua, nós levamos a natureza até ti.